Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de The Crew 2 aqui no canal, mano. Então já para tudo o que você está fazendo, se inscreva no canal, meu querido, desce aquele dedão no like aí e ativa o sininho pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Show de bola? Manos, estamos eu e meu manos, Vetekas, manda um salve aí, Veteka. Salve, rapaziada. É isso aí, e hoje nós estamos como, Vetekar? Tô, só sei que eu tô de negão aqui, né, velho? É, tá com o bichão aí, mano, pra quem não sabe, Vetekar é tão rico aqui no jogo, mano, mas tão rico. O cara comprou o Impala do Sobrenatural, pega lá, vai, gargalo o trem de novo aí. Eita, tá vendo? Veio aí tão bagunçado. E eu, pra não ficar pra trás, falei, mano, também vou pegar um clássico aqui, que é aquele Eldorado, tá ligado? O 65 bagunçado, daquele jeito que vocês sabem. Mano, Eldorado contra, é contra não, é o Eldorado Impala numa viagem muito louca aqui agora pra vocês, beleza? Manos, o negócio é o seguinte, antes de tudo, vá lá no canal do Veteka, beleza? Fala que veio pelo cabeça de Rolon, entendeu? Que, mano, ele vai tá lendo lá e vai tá dando salto pra vocês, show de bola. Mas é pra ir, pô, é pra ir, né, não, Veteka? Tem que ir, tem que ir, tem que ir, show de bola. Mano, o negócio é o seguinte, a rota de hoje, a gente vai sair daqui da Ilha do Padre, que foi uma ilha linda, a gente chegou aqui de dia. Passamos aqui o dia inteiro, mano, um do outro dia de novo e tamo indo aqui, tá ligado? Mano, só que a gente não vai passar pela mesma rota que a gente veio. A gente tem que ir lá em Dallas, tá ligado? Aqui em Dallas eu tô ligado que tem uma parada de skate, mano, muito maneira, né? E a gente vai lá em Dallas ver esses camaradas andando de skate. Só que a gente vai passar por aqui, ó. A gente vai passar por aqui, vamos passar por Isabel aqui, dar um rolê aqui nessa cidadezinha aqui, ó. Que eu não sei o nome, não sei pronunciar, tá ligado? Tamo junto. Mano, eu tô ligado que o carro do VTK, que é o Impala, vem no Sobrenatural. Que filme que você conhece o Eldorado, mano? Se você conhece o Eldorado de algum filme, deixa aqui nos comentários que eu vou tá dando no coraçãozinho. Mas tem que ser o Eldorado, tá? Porque tem gente que vai falar, é o Carro Assassino, né? Não, o Carro Assassino é um Plymouth Fury, tá? Plymouth Fury. Parece, mas não é. Show de bola? Bora então, VTK. Aquele modelo? Partiu o Nova Iguaçu. Não, Nova Iguaçu não, é Dallas? Dallas, né? Vamos pro interior. Mano do céu, se liga nisso aqui. Se liga no bichão, velho. Quem que você acha que anda mais aqui, o Eldorado ou o Impala, velho? Eu acho que o Impala, porque o Eldorado é mais velho. É, acho que não tem como, né, mano? É, o Impala, porque o Eldorado é mais velho. Os carros são intimidativos demais, velho. Gente, a gente queria pegar carros 1.0 pra vocês, né? Só que esses dois carros aqui são um dos carros mais fracos do jogo. Então, por isso que a gente pegou, porque vocês falam que a gente vai muito rápido e anda muito na ostentação, né, VTK? É. Agora não, aqui, ó. Puxar uma terceira aqui é 70 km por hora, filho. Não tem nenhum que fazer. Essa viagem aqui vai dar um chãozinho. Vai dar um chão. Aqui, ó, porte, nós temos que ir pra portal Arthur, hein? Vai, você pode falar uma coisa? Pode. Quando eu construí o meu prédio aí, você pode vir visitar, tá aí, ó. O prédio aí de novo, vai. Pode ser que construí o prédio? É. Demorou, nossa, eu vou vir sim, pô, você é louco. Você pode estacionar seus carros ali. Pode estacionar, é bom demais, aí, ó. Eu vou falar que minha esposa já tem um lugar já pra nós passar a virada do ano, filho. Se liga só. Ah, moleque. Lugar é top. Quer dizer que só falta nós chegar lá em Dallas sem falar que tem alguma coisa lá também. Eu vou falar, mano, DTK é o menino mais rico dos Estados Unidos. Vambora. Mano, aqui vai ser chão, hein, velho. Vai, 20 km. Não, pô, a gente veio aqui com 23, mas a gente nem sentiu, né? Agora a gente vai sentir. Vai parar, calibrar os pneus dos carros velhos, pá. Tá ligado? Mas carro velho não, galera, ó, vai ter gente me xingando por causa disso, tá ligado? É carro velho não. São carros ímpodos, tá ligado? Esse aqui é carro antigo. É. Carro bruto, tá ligado? Mas é, porque esses aqui a gente vai sentir mais um, né? Será que alguém já viu um Impala pessoalmente? Já viu um Impala? Eu desse aí não. Eu já cheguei a ver um Impala. Não, desse aí não. Esse aí é o... A galerinha aí no vídeo já chegou a ver um Impala. É, já chegou a ver um Impala do Sobrenatural, mano. Se você já viu, deixa nos comentários também que eu quero ver, beleza? Vai desastre com a câmera. A máxima que eu cheguei a ver foi o Del Rey, velho. O Del Rey? Não, eu cheguei a ver um... Não é o Camino. Eu cheguei a ver um Camino. Poxa, velho. A beleza mais linda do mundo. Mano, nós estamos vindo para o lugar certo? Peraí, peraí, paraí, paraí. Eu tô seguindo o GPS. Não, o GPS tava mandando nós para o lugar errado. Peraí, deixa eu só... Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado. Sabia. Sabia o GPS não recalculou. Vira aí, vira aí. É de mobile, né, mano? É. Como o carro não tem o GPS embutido aqui... Fica difícil, né? Porra, tem que botar no suportezinho do celular e fica errado, pô. E ir embora. Passa aí, passa aí. O problema é que o meu não tá atualizado aqui, não. Não atualiza o GPS, não, hein? Então venha, então venha comigo. Acelera aí, acelera aí que daqui a pouco ele recalcula. É, o tal do Google Maps, mano. Tipo, demais. Ah... O Google Maps perde rede, já viu, né? Já viu. É recalcular isso aí, meu filho. Vambora. E o bom é que a gente vai sair bem de dia, né? Porque a gente já tinha saído... Olha o C, velho, cortando os outros em bala, mano. Ah, mano, tem que desfilar, pô. Ah, moleque, pote. Olha, eu fico pra trás, não. Eu tô 90 km por hora aqui. O parafuso tá tudo soltando, filho. Você é louco. Já passei do lado da velha dando corte de gino nas orelhas da manhã. Tudo bem. Mas eu posso falar uma coisa pra você? Eu me amarro nesse velocímetro que o dourado tá tendo. Esse... Redondinho? Não, não. Que redondo, filho. Ele é inteiro, retão, tá ligado? Retão, ele é reto. Eu não sei como é que é o painelzão desse carro, não. Hã? Conhece, não? É daqueles esticados? É, esticados. Isso, velho. Mano, mas é bonito demais, velho. Você é louco. Aí, meu prédio aí, ó. É esse aí que é o prédio que você tá construindo. Daqui a pouco o pessoal tá chegando aí, ó. Deve ter umas 6 horas da manhã uma hora dessa. Uma 6 ou uma 5, se eu não me engano. É, trabalhando, né? Depois, pós-chuva. É. Não, os caras trabalham do que sabem, né, velho? Ó. São os melhores. São os melhores. Olha aí, ó. Acho que a gente tá indo na Padalas pra contratar mais, né, pô? É, ué. Com certeza. Eu não sei que carro que nós vamos sair de Dallas, não, hein, velho. Sabe? Mano. Pra sair de Dallas, velho. Tem que ser um estilo desse aqui também, né, pô? Tem que ser um estilo, né, mano? Um muskelzão americano. Um muskel, né? Um muskel. É, é. Deixa nos comentários aí, mano. Que carro você quer que eu saia? E que carro que o VTK quer que você... Aqui, ó. Que carro que você quer que o VTK saia de Dallas? Mas deixe nos comentários, que assim que nós chegar lá, velho, a gente vai caçar o carro que vocês querem, beleza? E se tiver aqui no The Crew, a gente vai comprar pra vocês, né, não, VTK? É verdade. E aí, agora nós estamos indo pro caminho certo. Daqui a pouco ele recalcula. Nossa, velho. Bora. Olha, mano, que venidão. Dá uma esticada aí, vamos ver se esse trem pega. Vamos embora. Vamos embora. Puxou, hein. Puxou. Deu 150 aqui agora, meu Deus do céu. 150 agora, cara. 150 mesmo. Bora, puxa. E agora pra onde? Eu não sei. Vai direto, vai direto, vai direto. Vamos embora. Ih, o busão, sai. Nossa, mano. Você quer que eu ia se acidentar, velho? Eu achei que tu ia morrer ali agora. Agora segura. Segura que estamos na cidade, pô. É em frente não, velho. Vai lá, mano. Eita, tia, vou atropelar você, doido. E agora? Ah, tá, reto, reto. Agora recopulou, hein. Essa aqui é a cidadezinha que eu falei que nós íamos passar, mas não passou ela chupadaço. Poxa. Quer dar uma meia-volta pra dar uma olhada? Não, vamos na manha, vamos na manha. Tem mais uma cidadezinha, hein. Vamos cortar ela aí. Big brand. Tá tudo moiado, hein, velho. Chuva. Bateu aqui. Quase tudo aí de sul, mano. Tira-se furacão, ó. Terremoto, bagulho todo. Mano, eu escutei o teu carro daqui, velho. Ah. Pegou de marcha agora, né? Proquei. Ó, vou mostrar pra galera, ó. 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 Bicho de gargalo, hein, Berg. Nossa senhora. Bicho de gargalo. Passa de mim aqui, passa de mim. Deixa eu passar desse carro aqui. Aí você passa de mim e escuta o de giro. Basta aí. Nossa senhora, hein. Ó, o meu parece que não tem nem cano. Aí, ó. Agora a tia do Google Maps. Calculou a ordem. Atualizou. Hã? Agora atualizou. Agora atualizou. Gente, a gente tá zoando, tá? Google Maps é o melhor que tem, velho. Tipo o Aça. Hã? Baixa aí, piratão aí, esses vagabundo. Te mandam lá pra boca da favela, hein. Não baixa esses vagabundo aí, não. Google Maps é o melhor que tem, mano. O Aça. Não tô sendo pago, não, mas eu trabalho na FIFA. Tá ligado? É, ó. É tudo... É tudo... Tudo nosso, velho. É tudo nosso. Vambora, Veteca. Acelera isso aí, Veteca. Vambora. Ó o carrinho. Ó o ponto zero do tio ali, já viu? O ponto zero do tio. Rapaz, mas o bicho tá esticando bem, velho. Olha. Não, pra um carro desse ano aqui, velho. Não é, velho? É isso tudo, é coisa pra caralho, mano. Quase 200. Hã? Quase 200. Não, mas aí você me ajuda, velho. Ó. Aqui já engarra a garra. Aqui já engarra a garra. Aqui não tem... O meu é 10 anos a menos que o seu, você tem noção? Se esses... Se esses são os carros mais devagar, imagina os mais rápidos, né? É. Nossa senhora, qualquer dia desses nós vamos de Fórmula 1 até lá na Casa Branca. Vixe, e aí? Vamos de NASA, Fê. Vamos de NASA, tá ligado? Ó. Velho, o bichão tá bonito, hein. Esse aqui eu não quero bater nenhuma vez, mano. Vamos chegar lá de boa. É, deve chegar de boa, velho. Não vai precisar rolar isso, não. Olha, velho, os câmeras onde descarga seu... Ó. O cano da lateral, olha. Tô escutando teu carro daqui, velho. Ó. Se ligou, né? Ó, fala aí do lado aqui, só pra você se sentir, ó. Sente a potência do bicho, ó. Ó. Ah, o meu também tem, hein, pô. Ó, 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 ó. Nossa Senhora. Ou... Ou o seu tá mais barulhento, eu acho. Galera, qual que tá fazendo mais barulho? O do VTK ou o meu? Eu acho que é o meu, hein, Berg. Boaça. Ó, eu joguei uma terceirinha aqui agora. Rapaz, como vim é essa aqui, hein? Porque a cabeça tá molhada, tem que tomar cuidado, né? É, tem que tomar cuidado. Ó. Não, é detalhe, o carro tem direção ainda também não. Não tem direção, não tem assistência, não tem nada não. Ficou. Ó. Ele tá esbanjando o V.O. Toma, então. Toma, então. Toma, então. Vai. Bora. Rapaz, meu. Que boasso. Eu acho que esse aqui é o rolê mais top que eu tô com, o que nós estamos fazendo. Ó. Pum. Ó os bruttãos, só os bruttãos. Ó, escuta, ó. Ó, de novo, ó. Ah, tem quinta? Tem, não. Não. Bota a quarta. É quatro. É muito difícil ter um carro de quinta, né, desses anos. Desses anos, é. A quinta apareceu esses anos aí pra trás. Pelo menos a gente não tá pegando trânsito, né? Não, tá de boa aça. Então, os carrinhos aqui... Vou botar a segureira. Peraí, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu tô sentindo um gargalo aqui. Peraí. Bom, vou parar aqui. Deixa eu abastecer o carro aqui. Uhum. Eu vou dar uma olhada nesse negócio aqui. Eu acho que melhorou, hein, BR. Melhorou? Eu acho que sim. Direito ou dona, hein? Direito ou dona. Bora. Lindo demais, né, velho? Velho, que isso. Isso aqui é ousado demais. Toma cuidado, que é o da pista. Tô de boa. Faça curvinha. Pesado, hein? Ah, moleque. Tum, 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 tum. Vambora. Vambora. Não, 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 não. Na raça, eu não. Mas eu só ia... Eita, apertei start. Oh meu deus do céu. Aí joguei o que sabe. Aí joguei o que sabe. Peraí que eu tô chegando, peraí que eu tô chegando. Tá abastecendo o caramba, o pá e bola. Tô de terceiro ano aqui. Tá escutando um plim, plim, plim. Não, cara. Não? Eu tô escutando o barulho dos pássaros. Eu tô escutando um bibi, mano. Um bibi. Pronto. Como se tivesse alguma coisa ali naquela quebrada ali. Móvel. Ah, não é do mini-mapa alertando o carro, não? É, deve ser. Vambora, vambora, vambora. Vambora, acelerar. Aqui vai ser chão com esse carro, hein, mano? Eu sei, só cortando o giro. Ué, velho. Tem que mostrar o barulhinho do carro, né? É. Nós estamos passando por longe. Ó, a outra cidadezinha, hein? Vai na manha, vai na manha. Cidadezinha, nós vamos lá. Ó. Tem que desfilar, né, pô? É, hein. O cara vê o Eldorado. Mano, já pensou, mano? Você vê um Eldorado e um Impala, um atrás do outro, Zé? Cê é louco. Amarelo. Amarelo. Ó, a cidade tem um quadrado. Não é uma rotatória, não. É um quadrado. É, um quadradão, né? É. Em volta dos floretos aí. Que fita, velho. Tá verde, tá verde, tá verde, tá verde. Verde acelera. Verde acelera. Verde acelera. Eu não tô vendo nem a faixa amarela de tanto olhado que tá, velho. Ah, tem uma luz aqui, é. Vira aí. Nossa senhora, as quatro pelo a tia back. Ah, a tia ali tá atrapalhando, pô. A tia tá atrapalhando. Se não, tá verde pra mim. Tá verde, tá verde, tá verde. Peraí que demora pra passar a marcha nesse carro que quiser. É cinco mil anos depois, né? O meu aqui vai na maciotona também. Joga a terceira e vai embora. Embora. Tem posto pra caramba aí, né? Tem, pô. Eu abasteci aquela hora ali, né? Que eu tava precisando ver uns negócios aqui no carro. Mas já resolveu tudinho, né? Melhorou, pô. Melhorou sim, sim. Nossa, tá gostosinho de dirigir, velho. Tá, velho. Boa. Uma acelerada muito. Vamos passar do riachozinho. Tô descendo, hein, tô descendo, hein. Tô descendo. Vamos embora. Eita, meu Deus. Comeu um matinho ali, hein. Vai dar pra você. Tô descendo, bora. Pô, vai ter que frear, hein, Zé. Corro pesado, corre pesado. Freio, freio, freio. Nossa senhora. Não bate você não. Eu vi um caminhão ali, já entrei no desespero, filho. Eu freiei aqui, me travou as quatro rodas, velho. Eu falei, freio, freio que é comer pesado. Tô esperando você frear pra poder frear, entendeu? Aham. E você olhando o retrozão. Tipo, vai, vai, vai. Véio, olha a traseira desse trem, velho. Parece um tubarão. É o carro do Batman. Ó, vai na mãe aí pra ultrapassar, velho. Não, eu não tenho visão direito não, hein, mano. É, vou na mãe, vou na mãe. Tem visão, ok. Cuidado, aqui tá difícil. Tem que dar um berrão nesse tiozinho aqui, hein. Dá uma buzinada aí. Ó, vê que ela me... Ó, pera. Vamo ver se ele vai acelerar esse aqui. Ó, ó. Ela acelerando. É, filho. Cê pavorou o bicho aí com atadona de giro que cê deu. Ó o Camaro passando lá atrás. Agora vai, hein. Nossa, na curva, velho. Marca aí, ô. Nossa senhora aí. Cê fez eu acontecer um acidente comigo. Meu Deus. Ó. Tá bem aí, tio? Aconteceu nada, não? O cara foi pro acostamento, zé. Tá bem aí, né? Que coisa chama Samui, zé. Acho que ele é frão em choque, filho, com o barulho do carro. Frão em choque, sério? Tem ele só maciotinha, mas cê tá ligado que aqui é ferro puro, né? Não, mas lá é plástico, pô. O secador, a água quente, resolve. É. O secador e a água quente? O secador e a água quente, resolve, certeza. Vamo embora, vamo embora, vamo tocar. Tô chegando, hein? Tô te esperando aqui, puta. Devagarzinho, ó. O camara passando. Bate na mureta ali. Calma, relaxa tudo devagar. Rapaz, a curvinha daqui é cabulosa, velho. Olha. Curva sinistra, mano. Eu acho esse carro muito largo, mano. Largo pra caralho, né, velho? Ah, mas os caras da época tinham que ter espaço pro cara dar uma mexida na porta-mola, né, É o caminho. É o patino, né? É o patino, né? É o patino e já andou muito com esses carros aqui. Vambora, vim. É. Quase, hein? Aí eu viste. Nossa, mano. Eu achei que você ia morrer agora, VT. Você viu? Eu vi, velho. Esse daí o cara atravessou do nada, mano. Tô chegando, hein? Ó, que barulho do seu carro. Tá escutando aí. Tô, velho. Vendo olho pra trás. Ó, cuidado. Cusão aí com o meu patino. Cusão aí com o meu patino. Cusão 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 com o meu patino ali, eu tava bom. Aí, ô, Maico. Tá vendo essa indústria eólica aí? Uhum. Eu construí. Ah, pato. Pato. Pato, te falando. Essa indústria eólica aqui é toda sua. É toda minha. Trouxe de helicóptero vindo logo de Dubai. Helicóptero. Nossa. Aí é zica do Pantanal mesmo. Sabe aqueles helicópteros que mexem com a hélice? Ela vai pra cima e ir pra frente de um avião? Uhum. Não. Aquilo é de última geração. É, louco. Achei que você tinha traído de carreta. Não. Que carreta o quê? Carreta tem dificuldade na aula das curvas. Helicóptero é dois papum, filho. Helicóptero? Mano, mas quanto que você gastou pra cada helicóptero? Não. Detalhe, hein. Atravessou o mar todo de helicóptero. Ó. Sem precisar abastecer. Passou um redeiro invocado atrás de vocês. Véi, tem um fantasma nessas ruas, você percebeu? Acho que é o Gasparzinho, velho. É, mano. O Gasparzinho atualizou, hein? Eu tô... Hã? O Gasparzinho atualizou. É, eu tô ficando com medo isso aqui, velho. O Gasparzinho tá andando de redeiro, gente. Cê é louco. Cê é louco. Caranda de redeiro, filho. Cê é louco. Nossa senhora. O Gasparzinho... O... O... Como é que é? O Fantasminha tunado. Não, é o Fantasminha tunado, tá ligado? Tão chegando em Dallas. Tão chegando em Dallas já? Acho que sim. Só tô escutando só você. É que eu não quero passar de marcha, né? Porque eu tô achando barulho bonito. Nossa senhora. Cara, joga o que sabe, né, velho? Chama! Chama! Eita, velho! Nossa! Você quase causou o acidente. Quase não. O cara virou ali sem nada, velho. Mano... É que cê não vê a caminhonete freando na hora H ali, velho. Vão mais na manha. Vão mais na manha que eu tô com medo. Aí cê passa cortando de giro na caminhonete. Caminhonete... Para, velho! Eu já ia dar uma ré aqui pro passar dela. O KMB, velho. Nós tão chegando já, hein? Nossa, tamo desfilando total, né, velho? Ó. E lá daqui é... Segundona. Ele não perde esse corte de giro, né, velho? Aí, ó. Vira à esquerda aí, hein? Dá bem com o povo aí, que esse povo aqui já tem trânsito. Eu acho bacana que o trânsito é sem sinal. É, sem sinal. Tem que ser no... Ó, aqui, ó. Também tá construindo aí, ó. Peraí, peraí. Eu acho que eu não coloquei o local. Peraí, peraí, peraí rapidinho. Eu acho que eu não coloquei o local pra gente... Pra gente... Como é que fala? Ir pro... Pra pista de skate, pra ver, não? Ó lá, ó. Skate aqui... Pronto. Pronto. Já coloquei. Tem que dar a minha volta. À sua esquerda aí, temos uma construção do meu próprio shopping, né? Ah, você vai até construir o seu próprio shopping? Meu próprio shopping. Aí é qualidade. Não vai ter ninguém aí. Ele é privado. Aí é qualidade. Sala de cinema privado. Tudo privado. Nossa. É, filho. Só pra você gastar o dinheiro que você não tem. É... Não, claro que eu tenho, pô. É muito, né? Ué. Ué. Pra dedéu, né, pô? Não. Se limpar a bunda com nota de 100, dá quantos anos ainda? Dá uns... Você morre, né? Dá pros seus fixos, né? Não, tem uns três rolos ali, velho. Nossa. Três o quê? Quando acaba... Três rolos. Ah. Aí só indo dentro do carro pra você gastar o dia? Só o dia? Dá aquela limpada, né? Ah. Tem o... O isqueirinho. Aí eu acendo o isqueiro de cigarro, né? Ah. É um cigarro de... De dinheiro. É um cigarro de dinheiro? É, ué. Caramba! Eu... Limpar a bunda já é difícil. Agora isqueiro com cigarro de dinheiro é cabuloso, hein? Só nota de 100? Só nota de 100. Tem dol. Sem dol. Sem dol. Sem dol. Só dol. Só os ilume. Só os ilume. Nossa senhora. Vai! Tô ficando com agonia, velho. É. Nossa senhora. Quase que eu perdi foi a... Foi o chão aqui agora. Vambora. Eu quero ir lá nessa pista de skate, velho. Vou virar, hein? Nossa senhora. Vou virar, hein? Nossa senhora. Vou virar, hein? Opa, eu virei mais do que eu sei agora. Nossa, eu puxei bonito, hein? É, eu puxei também. O bicho aqui catou um pneu. O pneu até conversou comigo e morreu. Opa! Troquei pintura, troquei pintura. É, trocou? Ah, beleza. Troquei, troquei. Meu pneu... Meu pneu conversou comigo aqui. Faz isso mais não. Ai, pai, para. Ai, pai, para. Ai, pai, para. Como é que é? Como é que é? Ai, pai, para. Hashtag, ai, pai, para. É, pode ser, gente. Nossa, o trânsito aqui é só velho, né, mano? Olha... Nossa senhora. O que que tu disse? O que que tu disse? A SUV ali quase matou o velho ali, mano. O velho passou louco. Rotado. Tô passando junto de si, velho. Já tamo chegando já? Tamo, tamo. Tamo quase chegando. 500 metros. Nesse trânsito de talas aqui. Não, o P10 para na minha frente. O P10 passa na minha frente do nada, velho. Tem que tomar um trupelo mesmo lá, gato de louco. Ó, tem uns looping lá na frente, ó. É, é lá que nós vai, pô. Muito louco. Aqui é show, velho. Bora. Nossa, velho. Olha que lugar louco, velho. Nossa, velho. Hã? Vai ter que comer um pouquinho de mata, hein? Eu acho que não, pô. Aqui sim. Vai, mas não tem entrada dessa joça desse negócio, não? Aqui, ó. É aqui, né, não? Olha aí, olha aí. É, não. Tem uma tagal desse. Não, não é aqui que é entrada desse trinque, não. É, não. Vai. Caramba, velho. Agora é. Hã? Agora é. Você conseguiu chegar aí? Cheguei. Caralho, olha aí. Olha isso aqui que legal, mano. Pera aí. Ele tá abandonado, né, velho? Nossa, tem negócio de atravessar com o carro aqui, ó. Caramba, velho. Nossa, eu vou quebrar meu dourado. Como é que passa com o carro aqui? Caramba, velho. Hã? Acho que não tem espaço para passar o carro aqui não, hein? Ui, que doideiro. Não, aqui... Ah, esse aqui são os Monster Trunks, pô. Ô, Veteca. Deixa eu falar um negócio para você. Então nós temos que alugar uns Monster Trunks aqui, então não posso dar uma brincada aqui. Hã? Vamos pegar uns carros pesados aí, velho. Olha, velho. Que lugar lindo, mano. Você é louco? Dá para fazer umas paradas loucas, mas tem que usar assim de segurança, senão vai morrer nós tudo, hein? É. Mano. Claro, né, pô. Então é isso. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Se você tiver gostado, trala aí uns 5 mil likes. No próximo episódio a gente vai tentar pegar um Monster Truck para brincar nessa brincadeira aqui, né não, Veteca? Verdade. Show de bola? Show de bola. Então, show de bola. Mano, deixa aí uns 5 mil likes. Lembrando a vocês que o canal do Veteca está aí na descrição. Eita, que beijinho na boca. Ah, eita. Lembrando a vocês que o link está aqui na descrição. corre lá e fala que veio pelo cabeça enrolou, decorou? Ô, carequinha. Tanto faz, mano. Ele gosta dos dois. Tá, mano? Os dois é a mesma pessoa. Mano.